Aconteceu na noite desta terça-feira no Teatro Municipal Sebastião Furlan, a abertura oficial do Parlamento Jovem 2014 em São Sebastião do Paraíso. O movimento foi criado aproximadamente há um mês em nosso município, através de um projeto que a vereadora Dilma de Oliveira lançou na Câmara Municipal e teve o apoio de toda a casa. Eu fiquei sabendo que existia esse projeto e que poucas cidades participavam. E a gente tinha que correr atrás se a gente quisesse trazer para São Sebastião do Paraíso. Aí, quando teve a plenária final em agosto, eu pedi para o presidente para enviar a Ana Paula, minha assessora, para Belo Horizonte, para assistir a plenária final. E ela voltou encantada com o projeto, com a formação dos jovens, com o resultado que o projeto realmente trouxe para os jovens daquelas cidades. Aí eu me empenhei o máximo, junto aos parlamentares lá e à Escola do Legislativo, para que pudesse trazer esse projeto para a nossa cidade, para os jovens da nossa cidade. E deu certo, o nosso presidente acatou a ideia, apoiou desde o início. Foi com muito interesse da Câmara em relação ao projeto, desde que tomamos conhecimento de como funciona e o que é o Parlamento Jovem. Que é um trabalho em sintonia com a Assembleia do Estado e com várias outras câmaras municipais também do Estado todo. É um projeto que leva um aprofundamento ao cidadão, principalmente no caso do Parlamento Jovem, à juventude, aos jovens que cursam nível médio e também superior, para que aprofunda o trabalho sobre cidadão, sobre cidadania. E é dentro disso que a gente espera trazer uma contribuição para a cidade toda. O Parlamento Jovem tem como objetivo a formação política e cidadã de jovens do ensino médio, contribuindo para o interesse e participação democrática no município. É um projeto desenvolvido em conjunto com as escolas e hoje ele existe em 30 municípios do Estado. E Paraíso é um desses municípios dentro do sul de Minas. O Parlamento Jovem aqui em São Sebastião do Paraíso, ele conta com seis escolas, dentre elas escolas estaduais e particulares. São inúmeros de alunos de escolas que participam desse projeto, encontram-os no ano todo. O Parlamento Jovem é trabalhado em cima de temas. E o tema escolhido para 2014 foi envelhecimento e qualidade de vida. É um tema bem pertinente por tratar da atualidade mesmo, porque toda a sociedade, não só no Brasil, como no mundo, as pessoas vêm envelhecendo e esse número tem aumentado cada vez mais de idosos. E por isso o tema é realmente para debater essa questão do envelhecimento, mas com qualidade de vida. Então políticas públicas que visam o envelhecimento com uma boa formação e tudo mais. Para o monitor do programa da Escola Estadual Benedito Ferreira Calafiore, o projeto é de grande importância, uma vez que a política faz parte da vida do cidadão em seu dia a dia. Essa iniciativa do Parlamento Jovem pode ser uma primeira iniciativa que possa garantir a questão de que pelo menos um grupo de pessoas possam dar início a uma maior participação da juventude aqui na nossa cidade, no estado e no Brasil em geral. Principalmente em Minas Gerais, a gente percebe uma certa passividade tanto da população em geral quanto mais da questão da juventude. Então o Parlamento Jovem pode ser uma iniciativa significativa no sentido de levar os jovens a participar mais de uma política com consistência, com coerência e levando assim a uma mudança nas estruturas desse país. Os estudantes que estão fazendo parte do programa estão otimistas e acreditam que o projeto os ajudará muito em suas políticas de vida. Bom, eu acredito que seja um projeto inovador para a cidade, por ser o primeiro aqui e também para os jovens principalmente, para eles terem meio que uma importância dentro da política. Qualquer cidadão tem que saber sobre isso porque é uma coisa que liga qualquer pessoa hoje em dia e é algo que você precisa saber necessariamente, então é muito importante. O Parlamento Jovem é uma abertura para os estudantes do município discutirem sobre o que está acontecendo dentro da cidade, no estado e no país. Isso é importante porque a gente desde cedo vai conscientizando o nosso voto e sabendo o que é melhor para a gente no futuro. Obrigado.